Olá! Feliz ano novo! O vídeo de hoje é muito legal, é uma aventura muito legal. Eu peguei uma vassoura, e essa vassoura vocês não vão acreditar. Essa vassoura é voadora! Isso mesmo, eu moei com uma vassoura. Se vocês curtirem o vídeo, solta aquela voadora no like. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E venha fazer parte do mundo Liseas Comum! E venha fazer parte do mundo Liseas Comum! E venha fazer parte do mundo Liseas Comum!